Como dizer em inglês? Tô resfriado, tô resfriada. I have a cold. I have a cold. I have a cold. I have a cold. Aqui ele fica meio reticente, esse am, se escreve exatamente assim em inglês, é esse U, M, pra fazer o nosso am, que a gente colocaria talvez um A, com um acento, um acento T, um H, pra fazer um A. Em inglês é I have a cold. Estou resfriado. Ou tenho um resfriado. Literalmente, eu tenho um resfriado. Em português nós costumamos dizer tô resfriado, tô resfriado. Então nós temos que lembrar que no português a gente usa o verbo estar, mas que no inglês é o verbo have, que é ter, que eles utilizam o verbo estar quando eles estão com frio ou com calor. Aí sim eles usam I'm, que literalmente é o sou, eu estou. Que diferentemente do português, eles não usam a preposição como nós utilizamos. Então, cada língua vai ser diferente e nós temos que lembrar disso, praticando. I have a cold. I have a cold. Tô resfriado. Ou tenho um resfriado. Vejam que aqui ele falou algumas coisas a mais aqui no meio, né? Entre o I have e o a cold. I have a bit of a cold. Eu tô meio resfriado. Eu tô meio resfriado. Eu tô um pouco resfriado. Então, pra dar essa nuance, nós utilizamos a bit of. I have a bit of a cold. Ok? Tenho um pouco de resfriado, seria literalmente. Tenho um pouco de um resfriado. Tem esses dois As aqui. Esse A significa uma ou uma. Por quê? Porque é um padrão da língua. A bit of. A bit of. Esse T emenda com o O fazendo som de R. E esse F emenda com o A fazendo som de V. I have a bit of a cold. I have a... O V emenda com o A. I have a bit of a cold. I have a bit of a cold. Então, esse é um bloco. A bit of é um padrão da língua. Um pouco. Eu estou um pouco resfriado. Eu estou meio resfriado. You see, I have a cold. But I'm going to work. You see, I have a cold. But I'm going to work. You see, I have a cold. But I'm going to work. You see. I have a cold. Veja. Vê. Você vê. Aquilo em inglês eles dizem you see. Mas é veja. Seria o equivalente para nós. Seria o look também no inglês. Look. You see. Tem também o sabe. A gente fala no inglês. No português. Sabe? E aí, no inglês, eles falam you know. You know. Não fica só o verbo sozinho. Vocês já poderam perceber que o verbo não fica sozinho aqui nunca. Começando a frase. A menos que seja uma pergunta. Que algumas perguntas vão começar com o verbo. Ou então, se é uma ordem ou um pedido. Mas é que aí você vê. I have a cold. Eu estou resfriado. But I'm going to work. Mas eu vou trabalhar. Então, essa frase que está no futuro. No futuro próximo, bem planejado. I'm going to work. Eu vou trabalhar. Tá? Esse to be. Aqui o verbo ser, estar. Going to é a marca do futuro. Aí, depois, aqui vem a ação que a gente vai realizar. I'm going to work. Vou trabalhar. I'm going to study. Vou estudar. I'm going to go to school. Eu vou ir para a escola. Pode ter um outro go aqui. I'm going to go to church. Eu vou ir para a igreja. I'm going to go to the supermarket. Vou ir ao supermercado. Então, aqui nós temos o I have a cold. Bem dentro de um contexto também. Com várias outras palavras. Outras estruturas. Vê. Você vê. Eu tenho resfriado. Ou seja, eu estou resfriado. Mas vou trabalhar. E aqui, mais uma vez, fica claro que nós não podemos traduzir ao pé da letra. A letra, né? Eu estou indo para trabalhar. Ou eu estou indo para trabalho. Essa é uma estrutura que marca o futuro. Algo que ele vai fazer. Certo? E não o que ele está fazendo agora, nesse exato minuto. É isso, por aqui está. E aí Legenda Adriana Zanotto